Música Nossa vida é na maior parte governada pelo nosso subconsciente e os hábitos são algo que estão arraigados em nosso subconsciente Nem todos os hábitos são ruins, por exemplo, escovar os dentes todos os dias é um hábito Se você não escova seus dentes, você não se sente bem e é assim que deve ser, certo? Tomar banho é um hábito Você toma banho todos os dias e se você não toma banho, não se sentirá bem Da mesma forma com as pessoas que tomam café, se não tomam café, elas sentem dor de cabeça Se café é bom ou ruim, depende de cada um e de seus médicos Certos hábitos geram dor, os quais não são bons para você ou para o seu corpo, para sua mente, para o seu espírito Por exemplo, pessoas que são viciadas em álcool ou cigarros, por exemplo Sabem bem que fumar é prejudicial à saúde, mas continuam fazendo Porque os hábitos prometem alegria, mas não te entregam isso de fato Se você perguntar às pessoas que estão fumando Vocês estão realmente estasiados fumando? Eles vão dizer não Normalmente eles dizem não Mas eles não podem deixá-lo Se eles deixam, é doloroso Então eles não dão nenhuma grande alegria E você sabe que não é bom para você Para a sua saúde Mas você não pode deixá-lo Então o que você faz nessa condição? Como se livrar desses hábitos? Essa é uma grande pergunta O mundo inteiro está enfrentando esse problema, certo? Eu diria que existem três formas de lidar com seus hábitos O primeiro Se você promete para alguém que você ama muito Suponha que você prometa para sua filha Ou sua esposa Ou sua mãe Ou alguém que é muito querido para você E você promete Eu não vou tocar nisso Eu não vou fumar Eu te digo Você vai seguir em frente com isso A segunda forma é o medo Quando o seu médico disser Se fumar mais uma vez, é isso A sua vida estará irreparável E o seu pulmão irá colapsar Você não pode tocar nem mesmo em um único cigarro Então, pelo medo Você consegue superar este hábito O terceiro O terceiro é a ganância Suponha que alguém te diga Se você não fumar por um mês Eu vou te dar um milhão de rupias Então, você vai garantir Que não vão ser apenas aqueles 30 dias Serão 32 dias Para que as suas contas não estejam erradas Então, a ganância em você A vontade de ganhar aquele dinheiro Alguma coisa maior do que isso Vai te ajudar a deixar ir estes hábitos Então, três coisas Medo Amor E ganância Não faça uma promessa para sempre Primeiro de tudo Você não pode deixar o seu hábito E isso te torna miserável E por cima disso A incapacidade de manter a promessa Te torna ainda mais miserável Então, para isso Eu vou te dar um conselho Se o hábito está tão profundo em você E você sente que não consegue superá-lo Eu te digo Pegue um tempo limitado Um período de tempo Dez dias Ou um mês Eu não vou fazer este hábito Assim é mais fácil para você Um passo de cada vez Eu te digo Você será bem-sucedido Da mesma forma Para as pessoas viciadas em álcool Sabe? Isso tem arruinado muitas famílias Você está bebendo tanto álcool Seu fígado está ficando danificado Sua saúde é seriamente afetada E seus relacionamentos são afetados E você termina na reabilitação E assim você fica melhor E depois você volta E depois você inicia isso tudo novamente Quando você se sente culpado Pelos seus hábitos Você começa a justificá-los Eu me lembro de um senhor Que me disse que O álcool se tornou o seu sangue Então se você não bebe Você prefere morrer Então não defenda Ou justifique Um hábito Sabendo que não é bom E também não se senta Culpado sobre isso Então é uma linha tênue Não se sentir culpado Porque qualquer coisa Que você se sentir culpado Você vai se ver Naquela espiral novamente Caindo e caindo e caindo E isso vai te levar A depressão Em todas essas situações Eu recomendaria Meditação Sem dúvida vai te ajudar Pranayama em meditação Junto com isso Tome um voto Prometendo a alguém Muito querido para você Que você vai se abter Por um período de tempo Com certeza vai te ajudar A superar esses hábitos Você vai se ver cheio De entusiasmo Sabe? E você vai falar Com outras pessoas Sobre como você pode Dominar Seus próprios hábitos Isso é liberdade De outra forma Estamos atados Aos nossos próprios hábitos E isso nos torna miseráveis Dia após dia Certo? Então Vamos fazer isso Vamos meditar Respirar Fazer cria E vamos prometer Aos nossos próximos Não importa se você quebrar Comece de novo A partir daí Não desista Eu te digo Você será bem sucedido E muitos vão encontrar Consolo E ser bem sucedidos E superar Os hábitos Mais que isso Obtendo domínio Sobre seus hábitos Todos os hábitos E ser bem sucedido